Olha aqui, anexo ao Terminal do Carmo, tem a Proença Multimarcas, uma loja muito especial onde você também pode comprar o seu carro aqui, financiado pelo Banco Santander, tem taxas especiais a partir de 0,99 ao mês e também qualquer compra que você fizer por aqui, ou seja, de qualquer oferta, você recebe tanque cheio ou transferência, um presente pra você, cliente Shop Tour. Ó, vou te falar de ofertas agora, como esse Línea, Línea é lindo, viu, ano 2010, esse carro é um Doologic, gente, completão, é um top mesmo, com rodas, aro 17, é um show de carro, de R$ 36,900 por R$ 35,900, olha, eu te falei que no financiamento você pode comprar aqui com taxas especiais, vem mais, vem mais aqui, ó, mais ofertas pra você. Mais atrás, eu vou falar de um Palio ali, ó, com parcela baixíssima pra você, cliente Shop Tour, esse Palio é um 2010 com a direção de único dono, quatro portas, gente, esse carro é apenas R$ 2.500,00 de entrada, parcelas de R$ 599,00 mensais, show de bola, né? Pra encerrar, vou te mostrar lá atrás, é um Classe A, olha, muito bacana mesmo, esse Classe A, gente, ano 2000, completão, olha, apenas o segundo dono desse carro, tudo revisado, tá bem bonito mesmo, vale a pena, olha, R$ 14,900 por R$ 13.500,00, tem desconto pra você, cliente Shop Tour, olha só, Rua Italino Perufo, olha, número 75 aqui, na rotatória do Terminal do Carmo, telefone daqui, ó, 3344-1010, por isso a Multimarãs está esperando você, ó, vem comprar seu carro, corre agora.